oi oi amores sejam bem vindos à cozinha rápida e fácil hoje a gente vai preparar uma ricota caseira deliciosa com apenas dois ingredientes sai super em conta e você pode temperar e saborizar como preferir além de tudo não tem conservante então é tudo de bom né olha aqui a textura dessa ricota para preparar a ricota você vai precisar de um litro e meio de leite integral e quatro colheres de sopa de suco de limão para temperar aqui eu utilizei sal orégano azeite e alecrim e como acompanhamento coloquei tomate cereja coloque numa panela um litro e meio de leite integral e deixe em fogo baixo até ferver desligue o fogo e adicione duas colheres de sopa de suco de limão e mexa delicadamente e aguarde cinco minutos leve ao fogo outra vez até subir e levantar fervura retire do fogo e adicione mais duas colheres de sopa de suco de limão e você vai perceber que o leite o leite vai talhar assim como estou te mostrando aí é só coar ou num pano fininho guardanapo fralda ou mesmo aqui estou utilizando a iogurteira top terno vai sobrar um litro de soro que você poderá utilizar em bolos pães caldos agora é só forrar o recipiente que você vai modelar a sua ricota com papel film e se quiser poderá temperar essa ricota antes mesmo de guardar e é o que eu vou fazer agora eu optei por temperar com sal azeite orégano mas você poderá colocar o tempero da sua preferência fica uma delícia com tomate seco com alho agora é a hora de colocar no recipiente que você vai modelar a sua ricota pressionar bem com as costas da colher para que ela fique bem compacta ou ainda colocar um pezinho como eu fiz aqui e você vai ter este resultado aqui uma ricota super molhadinha nova sem conservante para comer com torradinhas na salada no sanduíche ou onde a sua imaginação permitir se gostou da dica de hoje aproveita te inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação assim que mais uma delícia sair aqui da nossa cozinha beijos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau